E aí galera, tudo beleza? Como de costume aqui no canal, comecei a gravar vídeos ao vivo, né? Demonstrando a capacidade de gravação de vídeo em alguns smartphones. O primeiro que eu fiz foi o Mi 5S da Xiaomi. Este agora, o próximo é o Zenfone 3 Zoom. Pra vocês que não sabem, eu estou aqui no navio, no Asus Board 3, que é o evento onde a Asus está apresentando o smartphone no Brasil. É o próprio Zenfone 3 Zoom, o Zenfone AR. E o Zenfone Live. Pois bem, este aqui é o Zenfone 3 Zoom que eu estou gravando aí. Coloquei a gravação de vídeo em Full HD a 60fps. Ele também tem capacidade de gravar vídeos a 4K. Só que em 4K eu achei muito complicado fazer essa gravação, porque pesa muito na hora da edição, na hora de subir o vídeo. Fica muito pesado. Estou caminhando aqui enquanto eu falo com vocês. Daí vocês já vão tirando suas próprias conclusões com relação à estabilidade de vídeo. Eu fiz os testes iniciais e gostei bastante da estabilização de vídeo do aparelho. Em comparação com o Xiaomi Mi 5S, este aqui, a captação de áudio, a estabilidade de imagem é incrível. Olha só pessoal, que estabilidade incrível. Pra que melhor? Ih, fui bloqueado, não posso passar pra lá. Pois bem, já que eu não posso passar, vamos voltar. O que eu posso falar com vocês com relação ao Zenfone 3 Zoom? Cara, na captação de fotos, tanto na câmera frontal, como na principal, gravação de vídeo, vocês já estão tirando suas próprias conclusões, a prova é em vídeo. E se comentarem, é um smartphone realmente voltado pra fotografia. Opa, tem uma subidinha aqui. Opa! Vamos lá, marujo! O pessoal descobri aqui um lugarzinho reservado, tá vazio, não tem ninguém, olha só. E o que é que eu posso falar mais? Na câmera principal, na captação de vídeo, além da opção de gravar em vídeos em 4K, Full HD a 60fps, você também tem a possibilidade de gravar vídeos em Full HD a 30fps. Eu não sei porque alguém iria deixar de escolher 60fps pra gravar em 30fps. Também tem a capacidade de gravar vídeos em HD e também uma resolução abaixo de HD chamada de TV. Isso é o que tem lá nas configurações dele. Eu vou descer aqui, vou descer mais uma escada, porque aparentemente tá bem vazio. Pessoal, o foco desse smartphone é capturar fotos dando um zoom. E pra demonstrar isso, eu vou passar alguns resultados no vídeo final e daí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas não é só isso, pessoal. Ele também tem o modo manual que é incrível. E pra você tirar o maior proveito dos resultados finais das fotografias, você vai ser obrigado a utilizar esse modo manual, porque é como uma câmera profissional. Os resultados finais só saem realmente excelentes com o modo manual ativado. Mas existe o modo leigo, que é para os leigos, é claro. É o modo automático. Mas isso você pode perder alguns momentos especiais por não utilizar o modo manual. Parei pra descansar um pouquinho, porque esse navio é gigante. E vamos falar do preço, pra ver se realmente vale a pena comprar o dispositivo ou não. Lembrando que ele vem em três variantes. Um com 3GB de memória RAM com 32GB de armazenamento interno. Um com 4GB de memória RAM com 64GB de memória interna. E outro com 4GB de memória RAM com 128GB de memória interna. Que é o que eu estou utilizando agora, que é o que eu fui presenteado pela ASUS. Então a variante com 32GB, ele está custando R$ 1.899. Já a versão de 64GB, vem custando cerca de R$ 2.299. Eu realmente não lembro o preço agora. Eu só sei que a versão de 128GB, está custando aproximadamente R$ 2.699. Eu não sei quanto é que ele vai estar custando nas lojas online. E como a gente sabe, costuma derrubar os preços, né? Logo nos primeiros meses de lançamento do smartphone. Então por aí você já tirou a ideia se realmente vale a pena comprar ou não. Bom pessoal, como vocês viram, eu não entro muito em detalhes técnicos. Porque a gente provavelmente só quer saber o resultado final. Se realmente no resultado final é bom ou ruim. A captação de áudio, de imagem, estabilização. Captura de fotos, tanto na câmera principal quanto na frontal. Mas essa configuração de câmera dupla do Zenfone 3 Zoom, ela trabalha em conjunto para entregar fotos que você consiga captar objetos distantes. Trazer para próximos de você. E ela tem estabilidade de usador ótico e digital. E o foco automático é auxiliado por três tecnologias para vocês terem ideia. Que é a detecção de fase, laser e contínuo. Pensa aí, esses três conjuntos de tecnologia trabalhando junto. Realmente entrega boas fotografias, bons vídeos. Então por aí vocês já tem uma ideia que realmente vale a pena comprar um dispositivo desse por cerca de R$1.899,00, que é o preço inicial na versão de 3 GB de memória RAM com 32 GB de memória interna. Mas eu acho mais recomendável comprar logo a versão de 64 GB. Porque aí você vai ter memória pra caramba. Embora você tenha a possibilidade de expandir a memória através do cartão de memória. Mas isso aí fica a seu critério. Vou parar o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo. Eu já vou parando por aqui. E no final do vídeo eu vou colocar os resultados. Algumas capturas que eu fiz com a câmera principal desse smartphone. E algumas selfies também, né? Claro, pra vocês verem os resultados. Esse é um vídeo específico mostrando o poder da câmera principal do Zenfone 3 Zoom. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo dá um like favorita. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri